Olha, estou aqui com o seu Edmo da Imobiliária São Vito. Estamos à beira da represa de Salto Grande, né seu Edmo? Correto. Gente, que espaço maravilhoso para você que quer investir principalmente em terreno. Estamos aqui numa chácara que a metragem dela é incrível, né? É incrível. 18 mil metros a 220 reais o metro. E o seu Edmo já adiantou para mim que esse valor é metade do que está sendo cobrado. Menos da metade. Menos da metade do que vale aqui a região, né? E esse terreno aqui, todo esse espaço que você tem, como você pode observar, já falamos, a metragem é bem grande. Tem casa que pode ser aproveitada, né? Aproveitada, casa-sede. Nós temos aqui, obviamente, luz elétrica, esgoto, né? Água encanada. E tem infraestrutura para a área de lazer, se for o caso, se você quiser investir ainda mais, se você quiser plantar, se você quiser construir. E o que mais tem aqui é possibilidade para você realizar o seu sonho, você que quer tanto ter um empreendimento, aliás, ter uma propriedade, melhor dizendo, como essa aqui. Mas a gente não pode deixar de falar de uma outra oportunidade também, né, seu Edmo? Ah, sim. Certo. Essa outra chácara que está aparecendo nas imagens é uma outra opção também, né? Isso, essa com 5.100 metros, excelente. Uma excelente opção para você também, que quer uma chácara, mas de repente, né, com um pouco menor, né, com comparação essa onde nós estamos. Então, faça contato agora mesmo, ligue para o telefone que está aparecendo na sua tela, né, seu Edmo? Correto. Isso aí. Tchau.